Olá, bom dia! Vamos para a aula de história. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre as fases da vida, né? A gente já veio falando na aula passada, né? Por quê? Porque a gente acompanhar a evolução do ser humano é muito importante. A gente precisa entender cada fase para poder aprender a respeitar também, porque cada fase vai ter características diferentes. Por exemplo, na infância a criança é mais dependente. Quando ela se torna adolescente e na fase adulta, ela já vai ficar um pouco mais independente. E quando ela fica idosa novamente, ela vai depender um pouquinho mais. Então, nós precisamos conhecer cada fase para poder respeitar e tratar devidamente as pessoas que estão em cada fase, não é? E vocês? Qual fase que vocês se encontram? Estão na infância, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. A gente vai fazer uma revisãozinha. Então, hoje a profe trouxe um texto, né? Que tem três fases aqui. Infância, adolescência e a fase adulta. Então, diz assim. Desde que nascemos até completarmos 10 ou 11 anos, somos crianças. No princípio, o bebê precisa da ajuda de seus pais para quase tudo. Conforme vai crescendo, a criança vai se tornando mais independente. Ou seja, vai aprendendo a fazer várias coisas sozinhas. Essa fase, chamada de infância, é a época que aprendemos a andar, falar, comer, brincar, ler, escrever e tantas outras coisas maravilhosas. Porém, na fase da infância ainda, a criança tem coisas que ela não é capaz de compreender ou de ter noção do perigo, por exemplo. Então, precisa sempre estar ouvindo o conselho, estar ouvindo as instruções que os pais dão, obedecer. Porque ainda tem coisas que a criança, ela não sabe que pode causar perigo a ela, que pode causar mal a ela. Então, é importante que ela tenha esse olhar atento e que ela tenha essa escuta com as pessoas mais velhas que sabem aquilo que é bom para a criança. Esse período também é um período importante de cuidar da alimentação, cuidar da higiene, da saúde. Por quê? Porque a criança ainda tem imunidade um pouco menor do que a do adulto. Então, ela é mais suscetível às doenças. Então, esse cuidado aí é importante. E quando a criança ainda é bebê, está na fase de aprender a andar, a falar, tem alguns cuidados importantes que o adulto tem que ter e precisa estar sempre acompanhando a criança, para que não haja acidentes, para que a criança não se machuque. Já quando a criança entra na fase da adolescência, é a fase que vai mais ou menos dos 12 aos 19 anos. Essa fase é chamada de adolescência. E é a época em que os corpos passam por mudanças. E os meninos e as meninas começam a aprender sobre os prazeres e responsabilidades da vida adulta. Então, aí o corpo começa a mudar, a voz dos meninos principalmente muda, fica uma voz mais grossa, porque tem uma coisa dentro de nós que se chama os hormônios. Os hormônios, eles são responsáveis pelo nosso crescimento. Então, eles começam a mudar essa taxa de hormônios dentro do corpo e as mudanças começam a acontecer no corpo, tanto dos meninos como das meninas. Começa a criar mais pelos, os meninos começam a criar barba. Então, assim, vai acontecendo várias mudanças no corpo. As meninas começam a desenvolver os seios e o corpo vai mudando. Geralmente, o pé cresce mais nessa época da adolescência. Então, vão acontecendo muitas mudanças. O humor também oscila nesse período. Tem dias que o adolescente está mais bravo, irritado. Tem dias que ele está menos. Então, são mudanças que acontecem porque o corpo está mudando. E a gente precisa aprender também a lidar com essas mudanças. Também é uma fase importante de ouvir os conselhos do pai e da mãe, conversar bastante, expor os problemas. Essa fase é a fase de criar amizades, de criar grupinhos, vínculos. Só que nem sempre essas amizades vão ser boas. Nem sempre essas amizades vão fazer bem. Então, por isso é importante ter esse diálogo com a família, com os pais, para que os pais orientem da forma correta o que é melhor para a vida de vocês. Não tenham medo, não fiquem bravos, porque... Ai, eu não acredito nisso. Então, não tenham medo, não fiquem bravos com o papai e a mamãe, porque eles sabem o que é melhor para vocês. Ouçam eles com atenção e com carinho, porque jamais o pai e a mãe vão querer o mal de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à fase da adolescência, podem estar mandando para a profe também. E depois da adolescência, nós temos a fase adulta, onde os adolescentes deixam de ser meninos e meninas, simplesmente tornam-se homens e mulheres, com direitos e deveres de adultos. O corpo da mulher já está preparado para comandar um bebezinho, para ser mamãe, né? E é a fase do trabalho, do casamento, da formação de uma nova família. Então, quando o corpo já está todo formado, aí o menino e a menina entram na fase adulta. Essa fase, geralmente, é aquela fase que termina a faculdade, que começa o emprego, né? Um trabalho, que se constrói uma vida, que se quer fazer planos para o futuro, como comprar casa, um carro, né? Formar a família. E depois tem a última fase, que a profe não colocou aqui, que não tem no textinho, que é do idoso, né? Quando a pessoa se torna idosa. Então, nessa fase, ela é muito importante também, nós precisamos saber respeitar. Porque quando a pessoa fica idosa, o que acontece? Ela vai voltar a ser mais dependente de novo, né? Às vezes, a memória já não funciona mais como funcionava antes. A questão motora de se locomover fica um pouco mais difícil, né? Tem idosos que precisam usar bengala ou andador. Tem uns que ficam até na cadeira de rodas. Tem uns que precisam ser auxiliados na alimentação. E como a profe falou, eu quero salientar a questão da memória, né? Que às vezes o idoso, ele perde a memória com facilidade. E aí ele pergunta uma, duas, três vezes a mesma coisa. E tem pessoas que não têm paciência, que xingam, que gritam. E isso magoa o idoso. É uma fase que é difícil, que eles precisam de muito carinho, amor e compreensão. Então, quem tem vovô ou vovó, né? Vamos cuidar bem deles, porque eles já passaram por todas as fases que nós estamos passando. Já viveram muitas coisas. E eles têm muita sabedoria pra contar. Eles têm muitas coisas boas pra contar pra gente e ensinar pra gente. Então, a fase do idoso, a gente tem que ter muito respeito. Ajudar, auxiliar. Porque nós também vamos chegar nessa fase um dia. E nós temos que pensar como que nós gostaríamos de ser tratados. Tudo bem? Então, agora vamos lá pras nossas atividades. Com o passar do tempo, nós crescemos e nosso corpo se modifica. Passamos por diferentes fases na vida. Que é essa folhinha aqui, que vocês têm aí. Tá? Então, nós vamos trabalhar primeiro com ela. Descubra em que fase da vida está cada personagem. E numéreas corretamente. Então, aqui tem três personagens e embaixo tem três fases da vida. Falando de três fases, vocês vão colocar o número conforme vocês acham que é cada personagem. Então, número um. Estou na fase em que meu corpo apresenta muitas limitações. Tenho muitas experiências que consigo, que consegui ao longo da vida. Então, quem que tá nessa fase? É a primeira figurinha, na segunda ou na terceira? Número dois. Saí da adolescência, trabalho e conheço minhas responsabilidades. E número três. Estou começando a conhecer o mundo e estou em crescimento. Então, vocês vão botar o número conforme vocês acham que é a fase que a pessoa está. Escreva cada fase que se encontram esses personagens. Então, aqui embaixo vocês vão dizer se é idoso, adulto ou criança. Então, vocês vão falar qual que é a fase que o personagem... Qual as três fases que aparecem aqui, que são citadas aqui. Aqui na número um são as características. E aqui na número dois vocês vão ter que colocar o nome dessas fases que as pessoas passam. Se é a fase de criança, que nem vocês viram lá no texto. Da adolescência, fase adulta ou se é a fase do idoso, tá? O nome das fases. Depois, na outra folhinha, vocês vão também escrever aqui. Escreva qual fase da vida cada um se encontra. Pode consultar o banco de palavras. Então, aqui embaixo tem um banco de palavras. E vocês vão colocar qual fase que cada personagem se encontra aqui nos quadradinhos. E por último, no caderno, vocês vão recortar pessoas em diferentes fases da vida. E vão escrever do lado, colar e escrever do lado o nome da fase que essa pessoa se encontra. Certo? Então, essa é a nossa atividade de história de hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.